Se jogou nessa vida louca achando que tava bom E na verdade foi um embarque pra cair de vez na ilusão Com a peça na mão, cheio de disposição Foi roubar cidadão e achando que era ladrão Mas ele mudou o seu dia a dia E também perdeu aquela mordomia Em momento algum ele sofreu na vida E deu desgosto pra família Tinha tudo bem dado Chegava da escola, casa arrumada e a comida no prato Escolheu outro lado do caminho errado E agora tá sofrendo porque tá privado e desuditado Quem sabe o que planta não termina colheita Eu deixei meu recado Minhas sinceras palavras escrevo nessa letra Que foi difícil Sabe quando tu tá na ponta de um precipício Foi um edifício de dificuldade, mas nada é impossível É incrível que a humildade na verdade é o princípio E com tudo isso, tu aprende que a vida vale mais que seus vícios Foi difícil Sabe quando tu tá na ponta de um precipício Foi um edifício de dificuldade, mas nada é impossível É incrível que a humildade na verdade é o princípio E com tudo isso, tu aprende que a vida vale mais que seus vícios Fechadão com autêntico C.A. e misteco na voz C.A. e misteco na luz objetos e conceitos